Voltei para a roça, vamos mostrar aqui para vocês o verdadeiro processo da carne de sal aqui no Ceará Estamos aqui com o nosso amigo Terto, aqui do restaurante Terto Ele vai mostrar para a gente aqui os tipos de carne que ele tem aqui à disposição dos seus clientes Pois a carne de sal aqui do Ceará é desse jeito A gente bota ela só duas horas no sol Só para escorrer mesmo, depois tira Porque se for deixar ela no sol o tempo todo, ela fica ressecada E aqui assando não precisa de botar processo nenhum nela É só o sal mesmo que é que bota, eu boto sal fino e pronto Aqui é a alcatra e aqui é a maminha Essa aqui é a maminha também, muito boa É uma das carnes melhores que tem aqui no Ceará, essa daqui, a maminha E esse aqui é o filé É o filé mignon, esse aqui Aqui também é o mesmo processo, só que é uma carne muito mole Para aquele pessoal mais idoso, é boa demais Terto, quem quiser aqui degustar as delícias aqui do seu restaurante Como é que faz para chegar aqui, como funciona o horário Aqui de domingo a domingo é funcionando direto Depois de 11 horas do dia a gente está ligando para a churrasqueira ir acesa E a carne arrolando direto aí para o pessoal Vem muita gente aqui, muita gente de Guaraciaba É, Reriotaba, Sobral, a zona norte aqui, toda minha almoçada O filé mignon Essa aqui já estava aqui a fraldinha Aqui a maminha Carne muito boa Aqui é a alcatra Essa alcatra é assim A gente bota aqui Em duas horas a gente tira do sol Para, filha mignon Para, filha mignon É da raiz É da raiz É da raiz É da raiz Aqui o nosso amigo Terto com a mão na massa O que vai sair aí, o Terto, para a gente? Vai sair uma fraldinha Uma fraldinha Com a gordurinha que é para ficar show Gordurinha para maciar, né? É, para maciar a parada Está no ponto E aí Terto, vai sair o que aí? Aqui é o porco caipira Porco caipira É Criado em casa mesmo Aqui é Show de bola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Pessoal, estamos aqui, vindo aqui de Guaraciaba. Temos aqui o desvio, no sentido de São Benedito, Paibiapino, Pajara. A 100 metros aqui adiante, temos aqui a entrada do restaurante O Terto. Saindo da cidade de São Benedito, em direção a Guaraciaba, você vai passar a entrada do Santuário de Fátima. Descendo um pouco mais, passa a Flora Fogaça. E 100 metros adiante, você terá a entrada do restaurante O Terto. Música... 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 Música...